Estamos chegando aqui no local chamado Vermelho, é um distrito. Vamos vendo aqui esse local, bem grande também, olha quanta casa. Estamos no percurso para Ervalha, saindo de Muriaé, passando por Vermelho. Olha a cidade ali, Distrito de Vermelho. Estamos na estrada, pessoal, andando aqui nas rodovias de Minas Gerais. Estamos num percurso entre Muriaé e Ervalha, Minas Gerais. Olha aí, Distrito de Vermelho, passando por aqui. Vamos ver, vamos conhecendo. Conhecendo toda essa região de Minas, estrada bonita, tempo está bom. Vamos conhecendo tudo aqui, pessoal, Distrito de Vermelho. É, agora nós começamos aquela serra grande que vai para Viçosa, doutorado. Ah, muito bonita. Nós vamos chegar no topo lá, no topo daquela montanha lá. Tá bom. Nossa, é mesmo? Não daquela maior zona lá, nós vamos pelo meio, então, vamos dizer assim. Mas nós vamos subir bastante. Certo. Acompanha aí. Olha como está bonito. Quando você vem de noite, de lá do topo, você avista ao longe as luzes lá da cidade de Muriaé. Você vê como que é alto, né? Certo. A região aqui é muito bonita, muito bonita mesmo. Vale a pena mostrar aqui com vocês. Sem o filtro do vidro. Olha que região de montanhas incrível. Olha que região de montanhas incrível. Verdinho, né? Tá lindo aí, ó. É. Estamos subindo uma montanha bem grande aqui, indo para Ervalha, sentido Viçosa. Viçosa, Ervalha Viçosa. Olha que montanha incrível. Olha que visão maravilhosa. Vai vendo, minha gente. É subida sem parar. Uma visão espetacular. Olha aí. Olha lá. Olha lá. Que grandiosidade, olha. Subindo a Serra de Ervalha. Estamos nas montanhas de Minas Gerais, como diz a Alice. Como diz a tela. Como diz a tela. É as montanhas de Minas Gerais. Esse lugar incrível que é Minas Gerais. Um povo maravilhoso e uma terra incrível. Olha aí. Vai vendo, gente. Vai vendo. Vai vendo. Subindo aqui as montanhas para Ervalha e Viçosa. Tem casos aqui do percurso, né? Tem. Pessoas que moram excelentemente bem. Imagina. Acordar de manhã e ver essa paisagem, respirar esse ar puro. Imagina que vista linda, né? E por que, Dourado, você não está olhando assim? Quando eu olho pelo retrovisor aqui, eu vejo a cidade de Moriaé. Ainda? Aham. Para você ver como que a gente está alto. É. Olha aqui. Você aqui botou uma janelona ali, uma varanda, para apreciar a vista. Vale a pena. Nossa. Super. Alô, amigos da estrada. Estamos numa estrada incrível. Minas Gerais. Subindo as montanhas aqui de Minas Gerais. Dessa vez, entre Moriaé e Ervalha. Nós andamos subindo montanhas aqui em Minas Gerais já há algum tempo, hein? A que mais assustou todo mundo foi aquela de São Geraldo, né? Não, não é que assustou. Muito assim, em termos de altura, né? É. Olha, é uma paisagem que ficou guardada no meu coração. Sabe assim, quando você fotografa uma imagem e ela fica guardada? A subida do São Geraldo fez isso comigo. E nessa viagem eu falei com o meu filho. Olha, coloque a Serra do São Geraldo no nosso trajeto, que eu quero subir aquela serra novamente. Que visão maravilhosa. Subindo as montanhas de Minas. Mostrando as casinhas que tem aqui ao longo. Para vocês imaginarem como ele maravilhosamente bem essas pessoas. Vamos vendo. Acho que a gente chegou no topo. Chegando aqui em um dos topos, né? É. Acho que não para de subir. É verdade. Acho que agora parou um pouco. Agora acho que... Começa a descer um pouco? Não. Não, se vai descer eu não sei. Eu sei que a serra... A serra parou. É uma comunidade aqui, ó. Acho que é Paranapanema. Vamos ver se tem uma placa.